Eu vou, eu vou, vou batear Tá na hora de jogar, vamos lá batear Tá na hora de jogar, vamos lá batear Tá na hora de jogar, vamos lá batear Eu vou, eu vou, vou batear Eu vou, eu vou, eu vou, vou batear Eu vou, eu vou, vou fazia Eu vou, eu vou, vou fazia